Música E estou me mudando de volta, estou me mudando de volta Hoje desmontaram minha cabeceira, os móveis estão montados Agora falta luz ali, falta persiana, falta rodapé, falta retoque de pintura Falta papel de parede, falta, olha que bagunça, falta essa mesa que eu vou trocar Enfim, falta um monte de coisinhas ainda, falta alguns espelhos que ainda não vieram Mas, mas, eu já estou me mudando de volta, já estou organizando tudo Ó, 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 ó Ok, passou Já tenho almofadas também, ó, que lindas Já tenho duas, ainda faltam mais algumas, tenho que comprar uma colchinha nova Essa manta aqui eu já comprei antes de começar a reforma Comprei numa viagem, eu achei ela maravilhosa, combina super E olha, olha minha cabeceira, olha os detalhes, olha que linda Tipo, eu achei muito maravilhosa esses detalhes Muito, muito maravilhoso A gente mandou fazer personalizado Minha arquiteta desenhou e a gente mandou fazer o descabelado aqui E eu fiquei muito feliz com o resultado, tipo, muito feliz mesmo Eu estava um pouco preocupada, mas eu amei E o tecido, olha, que lindo Ele é meio que listradinho, assim, e é muito gostoso Esse tecido eu comprei na Revestire, fica aqui em Genville E papel de parede também com amêndade lá Que vai chegar e é maravilhoso E é isso, por enquanto Luzes da Lúmino, iluminação também daqui de Genville Ai Ah, mais uma coisa Aqui no meu closet, deixa eu entrar aqui Deixa eu acender a luz Aí Acendi uma luz fraquinha, mas ok Ó Temos espelho agora Chegaram quase todos os espelhos Só tá só mais uma parte que eles precisaram medir Que eles precisavam medir aqui mesmo E daí tá começando a tomar cara de quarto agora Caramba, gente Tô muito feliz A minha mãe comprou umas coisinhas novas Comprou almofadas Comprou roupinhas de cama Cinza, bem lindo E eu dei mais uma mudada no closet A gente vai comprar muitas coisas esse final de semana Então eu tô aqui fazendo um checklist Das coisas, eu vou mostrar aí pra vocês Porque eu achei que, tipo Eu tô sentada aqui no meu quarto agora Tá tendo barulho em cima Porque tão arrumando vazamentos no quarto da minha mãe É, enfim É Então Eu fui contar com a BID Eu fui fazer várias coisinhas agora Fui mexendo aqui Pra ver tudo o que eu preciso comprar Pra, sabe Organizar o quarto Pra ele ficar bem do jeitinho assim Tipo, vai ficar bem perfeito mesmo Bem como eu quero Então, ó Aqui tá meu checklist É um checklist bem grande Tem bastante coisa ainda Por isso que vai demorar um pouco É E tem muita coisa pra olhar Provavelmente não vou achar tudo num dia só Mas eu espero achar Tipo, 80% pelo menos Porque daí já adianta muita coisa Já, tipo, faz isso de uma vez, sabe Porque, por exemplo O papel de parede Eu pedi essa semana Então vai demorar um tempo pra chegar A iluminação central Eu também fiz o pedido essa semana Então também vai demorar um pouco pra chegar Mas, de resto Tá tudo muito, muito bem encaminhado Bom, sábado de manhã Vim aqui com os meus pais A gente tinha passado aqui Eu passei aqui outro dia com o meu pai E a gente viu que tinha As coisinhas em cobre que eu queria E daí eu parei aqui A gente viu os preços e tal E daí agora eu vim aqui com a minha mãe Gente, olha essa olheira Vim aqui com a minha mãe Na loja Móveis América O nome da loja Fica aqui em Joinville E a gente tá comprando umas coisas Muito lindas E eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês Que eu achei muito mara Sério, muito mara Calma aí Olha só Eu amei os puffs Eles tem uns puffs muito lindos Muito, muito lindos Vou mostrar, peraí Olha só Muito lindo E tem tipo várias cores Com os pezinhos em cobre Essas mesinhas laterais Assim, arabadas Eu acho mara Muito mara Olha as cartas Sofás Tem muita coisa aqui dentro Muita coisa É uma loja gigante E eu amo Sério, eu tô amando E melhor ainda Que eu encontrei o que eu queria, né Tipo, melhor parte de tudo Olha isso aqui Eu acho muito fofo Essas cadeiras Pra fazer mesa Assim De refeição, sabe Tipo, uma mini salinha de jantar Eu acho muito fofo É, boa Então, vamos atualizar o blog da reforma Vamos ver o que que temos de diferente Eu comprei essa mesinha Na loja que eu mostrei pra vocês Hoje eu mostrei ela Porque ela é muito linda Ah, eu tenho Essas Isso aqui não era pra estar aqui Agora que eu enxerguei Que isso aqui tá aqui Enfim, isso aqui é um pedaço do meu chão Eu acho que é maneira Eu tenho um rodapé Um rodapé lindo Largo Do jeito que eu queria Sim, eu ligo pra rodapé Podem falar o que quiser Mas Eu acho super importante Eu encomendei minha cadeira Muito feliz Olha esse puff Deixa eu sentar no chão Pra vocês poderem ver ele junto comigo O puff que eu comprei Olha que lindo Ele é muito lindo Tá Que mais Eu tenho torneira na minha pia Muito importante Eu não tinha torneira na minha pia E Foi colocado Mais um espelho O meu espelho antigo Que vocês já conhecem Deu um errinho na hora de colocar Deu uns problemas Já coisou aqui Mas tudo bem É Vai ficar assim Desse jeito mesmo Tudo certo Porque Tinha acontecido Colocado bem centralizado Só que quando você fecha a porta Que tem um outro espelho Isso aqui Batia aqui Aí ia estragar o espelho E ia estragar o puxador da porta Daí foi Passado um pouquinho pro lado E acabou ficando um pouco mais alto Do que eu queria por isso Pra atrapar o furo antigo Né Mas tudo bem né Fazer o que Acontece Fazer o que né Mas pelo menos Se eu me encostar bem Dá pra me ver de corpo inteiro né Mas ele tinha que ser tipo Quase um palmo pra baixo Mas tudo bem Gente tem um monte de coisa aqui Isso aqui eu nem tô tomando mais Mas enfim Eu quero mostrar outra coisa pra vocês É Aqui ó Olha só que legal essa portinha É Eu tenho uma coisa parecida com isso na praia E eu conversei com a minha arquiteta E a gente resolveu colocar aqui também Ainda tenho que comprar a caixinha Pra botar as pulseiras Eu comprei A minha irmã tinha essas Coisinhas que eu vou pendurar os colares Eu vou colar Eu vou pendurar os colares Mas ó Eu quero mostrar isso aqui Eu vou botar um brinquinho Que eu ganhei agora aqui Porque olha Tipo Gente Sério Isso aqui é muito bom Fica todos os brincos Organizadinhos Você vê todos Então tipo Você não vai pegar Sempre o mesmo Muito legal Deixa eu mostrar A outra porta pra vocês Pera aí Vou colocar essa aqui Pronto Ó Fica penduradinho Vou fechar essa aqui Para a próxima porta Ó Aqui esse brinco Tá na minha orelha Mas enfim Esse também Porque agora tem 300 mil furos Mas enfim Fica muito bom Muito bom Pra ver os brincos Aí eu já comprei Esses aqui Pra colocar os anéis Aí eu vou pendurar Os colares Que eu falei pra vocês Vou pendurar aqui Bonitinho Aí vai faltar Só as pulseiras E daí É isso Ai eu comprei Isso daqui também Pra colocar os pincéis Só que Meio dia É só o joguinho Com três Então eu coloquei Aqui umas coisinhas Caneta e tal E Tem um ali Segurando os livros E eu comprei Suculentas Essa daqui tadinha Eu tô achando Que ela tá morrendo Me ajudem Porque eu não sei o que fazer Porque aqui Eu já vi Ele quase não tem sol Quando tem Eu coloco ela no sol Aí parece que ela Tipo dá uma sobrevida Assim Mas ela Acho que ela tá Meio morta já E comprei Essas letrinhas lindas Já comecei a colocar Meus quadros lá em cima Mas ainda falta Papel de parede aqui Que provavelmente Vai ser instalado Essa semana Falta colocar Os quadrinhos aqui A cama tá ainda assim E eu tô me ajeitando Né gente Mas Tá ficando bom Vocês não viram tudo ainda Aqui tem muitos spoilers Mas eu não vou mostrar Tudo assim tão fácil Né Pois é Eu tô pensando Em comprar Acabei de ir pela internet Porque eu não achei Os cabidos que eu quero Aqui em Joinville Tipo eu quero esses de veludo Os que eu vi Tipo era um marrom Um marrom muito feio Então eu tô procurando Eu tô olhando aqui nessa loja Eu vi outras Mas esse aqui tem bem o que eu quero Que é esse aqui O cinza É Enfim Tô pronto Tô pensando ainda Tô aqui procurando Por isso que Cara Não tem previsão Do meu quarto ficar pronto Porque Tem muita coisa ainda Pra comprar Porque tipo Tu imagina que eu fiz Um quarto do zero Tipo do zero Eu não tô reaproveitando Quase nada Do meu quarto antigo E os cabidos Sempre foram uma coisa Que eu queria deixar tudo igual E quem assistiu aí O vídeo Organizando meu closet Viu que meus cabidos Estão uma bagunça E Eu tenho que comprar Um cabido Que seja diferente Dos que eu tenho aqui em casa Pra tipo A gente saber Que esses são os meus Então Quero ver se eu compro E esse de veludinho É bom Porque não escorrega a roupa Então Mas eu não sei ainda Eu tô achando que O preço tá melhor E tem o que eu quero Comprando pela internet Não sei Tô bem na dúvida Várias coisinhas Também Organizadores E tal Eu também Tô pensando Em comprar pela internet Tchau 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 Tchau